Um mestre do Kung Fu Vamos começar Treinou cinco dos maiores guerreiros Que existem no mundo Mas o maior desafio deste mestre Acaba de aparecer Tô chegando Que escada Isso Dos criadores de Shrek e Madagascar Vá em frente, Panda Mostre-me o que é capaz Mas e eles vão ficar aí olhando? Não é melhor esperar eles voltarem a trabalhar? Bate logo Vai aparecer para sentir o trovão Lá vou eu e meus pés malucos Ninguém pode comer os pés malucos Eu sou um relâmpago Você nunca viu estilo urso? Quer bater logo? Que tal? Everybody was gone E aí, está pronto? Eu já nasci pronto Ai Posso furar as paredes com um soco? Posso dar um salto mortal quadro? Concentre Concentre Aquele panda balofo não é o guerreiro Você só precisa acreditar Isso foi irado Vamos de novo Quando se concentra no Kung Fu Não está com nada O único jeito de te convencer É com isso Como um pastel Kung Fu Panda Da Dreamworks Você se saiu bem, panda Me saiu bem Me saiu irado Sim Você se saiu Irado Ainda não é o que? Ainda não é o que? O que? Ainda não é o que? Ainda não é o que? A CIDADE NO BRASIL